Olá, passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira, que foi aberta há pouco pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado professor Irineu. Ata da segunda reunião ordinária da primeira semana. Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 6 de fevereiro de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Aos 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Cleiton, segundo o secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, leia a correspondência constante das mensagens, números 10 e 11, encaminhando os projetos de lei 367-2019, com solicitação de tramitação em regime de urgência. e 368-2019, do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição, números 3 e 4, barra 2019, e os requerimentos número 19 a 44, barra 2019. Os requerimentos ordinários, números 193 e 196, barra 2019. E comunicações das bancadas do PSD e do PSL, e das representações partidárias, PTB, Patriota, PRP e DEM. Da bancada do PT e das representações partidárias, PR, Rede, PSOL, PROS e PCdoB. Das bancadas do MDB e IPV, e das representações partidárias, PRB, PDT, Podemos e DC. E dos deputados, Cássio Soares, Gustavo Valadares e Bosco, proferem discursos à deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados, Carlos Pimenta e João Leite. E após questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Valadares, os deputados Coronel Sandro e Cleitinho Azevedo, esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem, os deputados Betão e Sargento Rodrigues, e a deputada Beatriz Serqueira. Na sequência, o presidente da Ciência ao Plenário das Comunicações, hoje apresentada pelas bancadas do PSD e do PSL, e pelas representações partidárias, PTB, Patriota, PRP e DEM, informando a Constituição do Bloco Parlamentar, Liberdade e Progresso. Pela bancada do PT e pelas representações partidárias, PR, Rede, PSOL, PROS e PC do B, informando a Constituição de Bloco Parlamentar, e pelas bancadas do MDB e PV, e pelas representações partidárias, PRB, PDT, Podemos e DC, informando a Constituição do Bloco Parlamentar, e pelos deputados, Cássio Soares, informando sua indicação para líder do Bloco Parlamentar, Liberdade e Progresso. Gustavo Valadares, informando a Constituição do Bloco Parlamentar, SOU Minas Gerais, composto pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias, PPS, PP, PSC, Novo, Avante, PSB, Solidariedade e PHS, e sua indicação para líder do referido bloco. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos adores inscritos para a grande expediente. Pela ordem, deputado João Vitor. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui, eu ouvi atentamente a leitura dos comunicados da mesa e o comunicado a respeito da formação dos blocos e também da indicação dos líderes. Eu, como todos sabem, já anunciei o meu processo de independência, de posição independência, de independência parlamentar, mas, pelo regimento da casa e pela formalidade legal do registro do TRE, meu mandato continua registrado no PSDB e, como consta no painel da casa, faço parte do bloco do qual o PSDB faz parte e lidera nesse momento. Como eu não fui comunicado pelo meu partido ou pelo líder do bloco dessa decisão, o que acredito que ainda será feito no tempo oportuno, aproveito aqui a oportunidade e gostaria que ficasse registrado em ata a minha disponibilidade para o líder do bloco para continuar na Comissão de Minas e Energia, inclusive colocando meu nome à disposição para a presidência, caso seja do interesse do coletivo, que continuemos o trabalho que fizemos nos últimos dois anos nessa comissão. Também à disposição para compor ou a Comissão de Meio Ambiente, que também é feita ao assunto ao qual tenho me dedicado nos últimos anos, e à Comissão de Administração Pública, onde o nosso projeto está sendo reapresentado como um substitutivo ao projeto que já tramita e é afeito a esse assunto na casa. Então, gostaria que constasse em ata, já que não recebi nenhum comunicado oficial ou nenhuma solicitação do bloco ao qual formalmente faço parte para que pudesse me manifestar, para que fique registrada a minha manifestação de estar à disposição e também à disposição para compor a CPI, presidir, relatar ou apenas compor a CPI, caso ela venha a ser instaurada, a CPI da Mineração no Estado de Minas Gerais. Eu gostaria que constate sim, ata, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor. Com a palavra, deputada Marília Campos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero registrar um importante acontecimento no dia de hoje. Na parte da manhã, o presidente eleito, que coordena os trabalhos dessa casa, o presidente da mesa da Assembleia, recebeu as lideranças feministas do nosso Estado, aqui de Belo Horizonte, recebeu as deputadas eleitas e reeleitas, num acontecimento onde, na minha opinião, sinalizou o reconhecimento da força das mulheres, sinalizou a importância do aumento da nossa bancada de mulheres na Assembleia Legislativa, e particularmente nessa reunião, nesse encontro, nós discutimos o 8 de março de 2019, onde pretendemos fazer uma grande mobilização, envolvendo lideranças, envolvendo o apoio institucional da Assembleia Legislativa, envolvendo todos os deputados e deputadas dessa casa, para que a gente deflagre um calendário de lutas em defesa dos direitos das mulheres que se encontram ameaçadas, seja pela questão do desemprego, seja pela questão da reforma da Previdência que está sendo anunciada, pelas questões de violência e aumento do feminicídio que aumenta no nosso Estado. Então, motivos nós temos para ir à luta. Então, foi muito importante essa reunião, que o presidente não só recebeu esse conjunto de lideranças, como também promoveu um encontro com as deputadas, às 13 horas, para discutir a nossa agenda de mulheres dentro desse espaço institucional. Então, eu fico aqui demonstrando o nosso agradecimento e a importância da realização desse encontro. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marília. Com a palavra, agora, Betão, o deputado Betão fará-se por 15 minutos aí a sua fala. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados, público presente, trabalhadores da Assembleia Legislativa e telespectadores aqui da TV Assembleia, ouvintes também da rádio. Senhor presidente, eu me inscrevi no dia de hoje para poder tratar de alguns temas que já estão sendo tratados aqui na casa, mas eu queria chamar a atenção porque, nessa semana, o governo federal apresentou uma mensagem, uma proposta de reforma previdenciária que atinge em cheio os trabalhadores e as trabalhadoras aqui no Brasil. Acho que é importante lembrar, porque, recentemente, em função da proposta de reforma previdenciária, que foi apresentada pelo golpista do Michel Temer e que foi barrado pela população nas ruas, com milhares e milhares de trabalhadores indo às ruas contra esse projeto, o atual governo, governo Bolsonaro, consegue apresentar uma proposta ainda pior, Beatriz, do que aquela que foi apresentada por Michel Temer. E, nessa discussão, uma CPI foi formada pelo Senado e chegou à conclusão que não há, como todos já sabem, que não há nenhum déficit na Previdência. Pelo contrário, há um superávit. Só para poder lembrar aqui alguns dados, o relatório da CPI, ela mostrou que, em quatro anos, em quatro anos, vários empresários descontaram 125 bilhões de reais dos trabalhadores e não repassaram para a Previdência, professor Cleiton. E o relatório ainda aponta que existem dívidas dos patrões que remontam a 450 bilhões de reais. Mesmo assim, nós tivemos, segundo dados da Associação dos Auditores Fiscais da Previdência, dados de 2015, houve uma arrecadação em receitas de 694 bilhões e despesas na ordem de 683 bilhões. Ou seja, mesmo nessas condições, 11 bilhões ainda de superávit, que é uma comprovação dessa falácia que vem sendo dita a todo momento, de que é necessário fazer uma reforma da Previdência porque a Previdência está tendo prejuízo. É importante lembrar, inclusive, que dentro da Previdência, além da Previdência, quando a gente trata da discussão da Previdência, está incluído a Seguridade Social. Então, a Previdência e a Seguridade Social como se fosse uma cesta que recebe depósitos de várias entidades, de vários programas, loterias, todos eles contribuem para a Previdência. Portanto, não há que se falar em prejuízo. Mas, normalmente, esse é o tema de cada governo que entra, principalmente, após o golpe de 2016. Os senhores devem, e as senhoras devem se lembrar que após a derrubada da presidente Dilma, a primeira ação do golpista do Temer, foi apresentar uma reforma previdenciária. Agora, com a eleição de Bolsonaro, a primeira tentativa que eles estão fazendo é uma reforma previdenciária. E o que quer, o que está aparecendo nessas propostas que estão circulando no Congresso? Idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres de 65 anos, igualmente. além de elevar a idade mínima, eleva a idade mínima das mulheres em 10 anos. Professoras, policiais civis, delegada, militares, também vão perder a sua aposentadoria especial pela proposta que está sendo apresentada pelo governo federal. e a cereja do bolo, além de outras questões que nós vamos ter condições de estar falando aqui, senhor presidente, em outros momentos, mas a cereja do bolo, que é a capitalização individual, que é excelente para os patrões, porque na capitalização individual que está sendo apresentada por Bolsonaro, o trabalhador vai contribuir com 10% e o empresário não vai contribuir com absolutamente nada. É um filé mignon. é isso que eles querem a todo momento e por isso já estão devendo quase 600 bilhões de dólares. Já vou lhe dar uma parte, deputado. Quase 600 bilhões de dólares, de reais. Capitalização individual. É o modelo que é utilizado no Chile, que há 30 anos que se utiliza, que foi feito na época de Pinochet, um laboratório, e agora o Chile está saindo fora desse modelo de capitalização individual, porque após 30 anos os aposentados não conseguem garantir a renda mínima de salário mínimo e muitos, inclusive, é um alto índice de suicídio entre idosos. Chamo atenção para essa discussão e vou entrar daqui a pouco na discussão também sobre a questão da Vale, porque os banqueiros estão interessados nessa capitalização individual. Cinco, seis bancos, acionistas interessados na capitalização individual. nós estamos falando de trilhões de reais que vão circular na mão de banqueiros. Concedo a parte, seu deputado. Obrigado. Senhor presidente, empresário, deputado Betão, aproveitando a presença do senhor, justamente caracterizando a profissão do senhor como professor, professor formado lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, professor de geografia, militando na rede pública de ensino, eu gostaria de trazer ao plenário, senhor presidente, que a primeira proposta de reforma do nosso atual presidente da República foi apresentada no dia 2 de janeiro através do decreto 9.465 em que ele propõe e reestrutura o Ministério da Educação criando a subsecretaria de fomento às escolas militares. É uma bandeira, é uma bandeira nossa, eu sou coronel do Exército e militei como professor durante 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras e tenho a felicidade de ter um filho aluno do Colégio Militar aqui de Belo Horizonte. E aí, professor Betão, eu que também militei em sala de aula, eu penso que a educação não é a melhor solução para o Brasil, a educação é a única solução. Então, observando os índices do IDEB e do Enem à nossa querida Juiz de Fora, eu observo que tanto o Colégio Militar de Juiz de Fora como o Colégio Tiradentes são as duas escolas com os melhores índices. Então, ontem, eu tive a oportunidade, após a chegada da proposta da reforma administrativa do governador Zema aqui na Assembleia, de propor uma emenda em que cria no âmbito da Secretaria de Educação uma assessoria de fomento às escolas cívico-militares no sentido até de resgatarmos o respeito aos nossos professores em sala de aula. Muito obrigado pela parte, uma boa tarde. Eu que agradeço. Deputada Beatriz Serqueira, uma parte. Eu quero te cumprimentar, Betão, a sua trajetória de luta no campo da educação pública básica, laica, muito importante. Nós dois somos deputados de primeira legislatura. Sei da sua trajetória na luta por uma educação que respeite a diversidade, uma educação que seja democrática. Então, foi com grande alegria nós estarmos aqui compondo a mesma bancada. Então, quero deixar o cumprimento para eu sei que nós seremos parceiros importantes na defesa de uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, como a Constituição garante a todo o povo brasileiro. Mas também quero, Betão, registrar que nenhuma reforma administrativa pode ser feita a toque de caixa sem um debate com a população. Eu, recentemente, escrevi que urnas não dão cheque em branco para ninguém. Então, eu protocolei aqui na casa uma solicitação para que aconteça um ciclo de debates, para que nós possamos discutir em profundidade a reforma administrativa trazida pelo governador Romeu Zema. O lugar do debate é aqui e, portanto, não me sentirei em condições de nenhuma votação sem que nós possamos abrir essa casa para o debate com a população, fazendo os balanços do que está sendo proposto e, fundamentalmente, protegendo os servidores e as servidoras públicas. Hoje, foi entregue uma carta ao presidente do STF e Minas Gerais assina para a redução de salário dos servidores. Servidores como os que estão lá em Brumadinho fazendo o resgate das pessoas. Então, a defesa dos serviços públicos também será essencial aqui nos nossos mandatos. Parabéns e vamos fazer as lutas necessárias. Obrigado, deputada Bia. Lembro, aproveitando aqui a audiência do TV Assembleia, eu queria, inclusive, me solidarizar com os trabalhadores municipais de São Paulo, Bia, que estão em greve exatamente contra uma reforma previdenciária que foi feita lá na calada da noite e que, para nós, é um farol das lutas que nós vamos ter que travar aqui no Brasil contra essa reforma previdenciária. Então, toda solidariedade aos trabalhadores de São Paulo, do município de São Paulo. Mas, senhor presidente, eu estive também em Brumadinho quando vim para cá para tomar posse e posso garantir para as senhoras e para os senhores que é mais feio do que aquilo que passa na televisão. É uma situação muito degradante e foi um, que, além de um crime ambiental, é um crime contra a classe trabalhadora, um crime contra a classe trabalhadora. Talvez um dos maiores acidentes criminosos de trabalhadores que nós tivemos na história do país e que está só aumentando. A maioria das pessoas que faleceram ali, que estão soterradas, desaparecidas, são trabalhadores da Vale. Lembrando, os acionistas, quando compraram a Vale, e eu estava na década de 90 na luta contra a privatização da Vale, nós saímos em comboio de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para poder combater a privatização. Foram três ou quatro tentativas, se não me engano, que eles conseguiram privatizar uma empresa que valia na época 96 bilhões de reais, deputado Amarilha, que foi entregue por 6 bilhões a grandes acionistas internacionais que pegaram dinheiro emprestado no BNDES para poder comprar, que leva daqui o minério e paga royalties para algumas cidades e constrói essas barragens de rejeito. E para garantir a lucratividade, para garantir a lucratividade, a manutenção das barragens acaba não sendo feita da forma devida. Essa é uma história que está sendo explicada aqui, um projeto de lei que já foi aprovado aqui, que foi aprovado no primeiro turno e não avançou no segundo, que tratava dessas questões de como resolver o problema das barragens, mas que não andou para frente, porque ela tem um custo muito alto e quando tem um custo muito alto diminui o lucro dos acionistas do deputado Virgílio. Então esse é o dilema que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. É importante as CPIs que foram aprovadas aqui, da deputada Beatriz, do deputado Sargento, acho que tem um outro deputado que eu me lembro de nome, o Wilson. Mas nós temos que colocar no meio dessa discussão o processo de reestatização da Vale, porque só uma empresa pública como era é que pode garantir os gastos necessários para que uma empresa garanta a segurança dos trabalhadores e dos moradores do seu entorno. O Estado tem condições, devolva de forma corrigida para os acionistas aquilo que eles pagaram na época, aquela merreca que pagaram pela Vale do Rio Doce. E vamos assumir como é feito com a Petrobras. É como se pegasse uma Petrobras que vale hoje 300 bilhões e fosse entregar como estão querendo fazer os 10, 15, 20 bilhões acionistas estrangeiros. Então, acho que essa é uma palavra de ordem que nós temos que começar a colocar para a sociedade, para discutir nos sindicatos, discutir no Parlamento a questão da reestatização. Porque é este quadro de lucratividade ao máximo que acionistas do mundo inteiro que sequer moram no Brasil tão pouco se lixando o que está acontecendo aqui. É essa situação dessa conspiração que leva, por exemplo, a esse quadro que nós fizemos de golpe em 2016, como eu disse, para entregar as empresas brasileiras para fazer uma reforma trabalhista, para tentar uma reforma da Previdência, que em 2018 tiraram Lula da disputa para poder ganhar as eleições naquele quadro que nós assistimos de fake news e WhatsApp para aplicar uma reforma da Previdência e que agora novamente de forma absurda fazem mais uma condenação de Lula sem provas com base em delação premiada, com base em delação premiada, que a empresa talvez teria feito uma reforma na cozinha do sítio onde ele frequentava. É um verdadeiro absurdo. Por isso que eu não deixo de colocar nos meus discursos nessa discussão a chamada de Lula livre. porque cometeu uma injustiça, prendeu uma pessoa sem qualquer tipo de prova, uma pessoa que foi ex-presidente do Brasil, isso pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui dentro na plateia lá fora. Injustiça nunca mais. Lula livre. Obrigado. Uma palavra à deputada Andréia de Jesus. Obrigado. Quero aqui saudar a todos os servidores da casa, terceirizados ou não, principalmente aqueles que estão aí na manutenção da casa, que também me representam muito. Saudar os colegas que estão chegando agora para a casa. estamos aqui juntos para avançar com Minas Gerais, saudar a mesa e aproveitar esse momento para dizer que fiquei muito feliz de poder ter ocupado a cadeira de secretário já no primeiro dia da casa, no momento da posse. não é só simbólico, mas também é um gesto muito importante da casa trazer uma mulher negra para ocupar esse lugar que historicamente nos foi tirado. Também quero ressaltar da importância histórica, essa história que nós estamos fazendo junto à Gabinetona, é um projeto de expansão que começou com as vereadoras aqui em Belo Horizonte, Cida, Áurea Carolina, Áurea agora está na Câmara Federal, eu aqui na Assembleia Legislativa e duas vereadoras das muitas que construímos agora esse projeto que é muito maior do que só os nomes já mencionados. Estamos trabalhando quatro mulheres num único mandato com a perspectiva de atuar em três casas junto às lutas, saudar todos os companheiros que estão aqui também aí na bancada e na parte mais alta, dizer que vamos reafirmar o nosso compromisso com as lutas, principalmente as lutas diretas, o poder popular que está nas ocupações urbanas, as ocupações urbanas foram as que ofereceram mais moradia do que qualquer projeto, qualquer programa estatal, então dizer que a gente acredita nesse poder construído no cotidiano, também ressaltar que outra pauta que é muito importante para a gente que são os invisíveis que estão no sistema prisional, nós acreditamos numa outra política de segurança, uma segurança cidadã e que vai minimizar esse problema grave hoje que é o encarceramento em massa e o genocídio da juventude negra. E como não poderia deixar de trazer que as comunidades tradicionais, os povos originários estamos juntos nessa luta, não só pelos direitos culturais, de patrimônio cultural, mas também de manutenção da posse que como em Brumadinho muitos trabalhadores perderam a vida com o enriquecimento com o lucro exacerbado das empresas de mineração, as comunidades tradicionais também estão lá no meio do barro e isso também é uma disputa fundiária grave em Minas Gerais que nós precisamos tratar com compromisso nessa casa. Esse também é meu compromisso. outro, eu apoio completamente a CPI, acredito que a gente precisa assumir esse papel não só de fiscalização, mas fazer com que a Vale e as empresas de mineração respondam criminalmente, no cível, se responsabilizando como se o Estado fosse, responsabilidade objetiva, porque a Vale ela hoje ela enriquece com nossos bens materiais e ela tem que responder como Estado com responsabilidade objetiva, como cada vida que ela tem matado e com o meio ambiente que ela tem exterminado. Outra responsabilidade que a Vale tem que ter é do ponto de vista administrativo. Então, precisamos rever toda a licença ambiental que as empresas de mineração hoje têm, que elas continuam utilizando de forma irresponsável a exploração e não dando um retorno para o Estado e para os municípios. Não podemos mais aceitar que ela tenha o lucro, mas o prejuízo fique com o Estado. E também é muito importante para a gente nesse momento que a gente se una para garantir que a democracia, não a democracia burguesa como até hoje a gente sustentou, mas uma democracia onde as mulheres, grupos de LGBTs, comunidades tradicionais, comunidades originárias, os indígenas possam ocupar uma cadeira nessa casa. Então, o meu principal objetivo de luta, de vida e como parlamentar é garantir que outros corpos venham ocupar essa casa como nós chegamos. Então, isso para a gente, não só, não só ocupar uma cadeira, mas ter uma voz diferenciada na casa. Nós queremos, de fato, subverter a lógica hierárquica para que outros também consigam chegar nesse lugar. Agradecer pela oportunidade de falar. Vamos compartilhar o momento aqui com a minha companheira Leninha, que também está na luta de base, está no interior, e vamos juntos construir uma novidade de fato, uma cultura política que seja uma cultura pelo bem viver. Obrigada, Andréia. Queria saudar a Andréia, grande companheira. Nós também fazemos parte dessas vozes que chegaram até aqui numa trajetória marcada pela luta, pelo compromisso com os povos. Senhor presidente, eu estou fazendo uma intervenção aqui por uma questão grave que a gente quer denunciar nessa casa. Todos nós viemos acompanhando o problema da crise de repasse para as prefeituras, a gente vem acompanhando tudo isso e é lógico que não dá para a gente continuar acreditando que o gestor público não priorize os trabalhadores e trabalhadoras em detrimento às obras. As mais caras, as mais importantes obras de qualquer gestão pública são os seus colaboradores. Mas, infelizmente, ontem à noite nós ficamos sabendo lá em Montes Claros, a rede municipal de educação, os professores estão sem receber os salários desde dezembro e não houve rescisões contratuais. Esses professores estão em luta, já fizeram várias atividades para pressionar, para sensibilizar o gestor que realiza os pagamentos em dezembro. Ontem à noite um grupo de professores ocupou o gabinete do prefeito e ficamos sabendo que ontem à noite houve muita violação de direito desse processo democrático que é de fazer pressão, que é de buscar com que o gestor pague os salários dos trabalhadores do mês de dezembro e as rescisões contratuais. Ficamos sabendo que a prefeitura aumentou o máximo o ar-condicionado, fazendo com que os professores à noite tivessem muito frio, a prefeitura impediu a entrada nos banheiros, a entrada de alimentos, ou seja, nós estamos aqui fazendo um apelo e, mais uma vez, reafirmando que qualquer gestão pública deve, de fato, mais do que as obras de asfalto, grandes prédios e unidades da construção civil, a maior importância de uma gestão pública deve dar são os seus servidores. E, por isso, o meu apelo, inclusive, à nossa bancada aqui da região de Montes Claros, para que a gente possa sensibilizar o prefeito para pagar os professores da rede municipal e, acima de tudo, garantir as condições mínimas para que eles continuem na sua manifestação lá. Restabelecer a volta da energia elétrica, o uso dos banheiros, o ar-condicionado num clima agradável, que, pelo menos, permita com que eles continuem em luta lá. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Uma parte aqui, Andréia, da sua fala. Primeiro, exaltar aqui a presença da mulher, de uma mulher negra nessa casa. Eu, como mestre em história, especialista em história da África e trabalhei a dissertação do mestrado exatamente nessa questão da presença marcante que o negro tem no Brasil, da nossa história e a sua contribuição nessa casa, que eu tenho certeza que será grandiosa. Mas a parte das suas falas da questão do sistema prisional, da nossa população carcerária, para exaltar aqui a inauguração amanhã na minha cidade, do sul de Minas, Varginha, de mais uma unidade da PAC. O melhor projeto de ressocialização do sistema prisional do mundo está em Minas Gerais. E eu sei que essa é uma de suas bandeiras também, uma luta do seu gabinete. e nós precisamos aqui nessa casa, como parlamentares desse Estado, reforçarmos essas instituições, reforçarmos esse trabalho que é um trabalho bonito e Varginha, desde a década de 70, pleiteava ter uma PAC, ter uma casa dessa, uma instituição como essa, e amanhã, às 10h30, nós estaremos inaugurando essa instituição na nossa cidade. Eu sei que você também tem uma ligação histórica com a PAC, então, juntos aí, nós vamos lutar para reforçar essa instituição. Obrigado. Aproveitar o ensejo para trazer também uma grande pauta, que é a questão de integrar a região metropolitana, que tem um plano que está parado na casa, é importante a gente encaminhar isso, pensar na região metropolitana, integrada a Belo Horizonte, no que tange a mobilidade, o transporte público, mas também pensando em outros problemas, como o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, há uma enchente lá, como que essas catástrofes ou esses desastres ambientais por falta de planejamento não vêm acontecer na região metropolitana. Sabendo que em Belo Horizonte a gente já tem sérios problemas em relação à chuva, também em Ribeirão das Neves, onde eu vivo hoje, também tivemos muitos problemas, inclusive relacionados à falta de planejamento urbano. Então, nós precisamos de discutir uma reforma urbana que seja integrada, que reconheça que Belo Horizonte não é só a capital, mas ela também tem problemas que precisam ser compartilhados com as cidades que estão no nosso entorno. Tanto no que tange a mobilidade, mas também a questão carcerária, porque os presos de toda a região vão para a Ribeirão das Neves, e também em relação ao lixo. Então, são temas que a gente tem que debater, não de forma isolada, pensando no feminismo interseccional. A gente precisa ver as coisas de forma holística, então, os problemas hoje que estão na capital, ela precisa ser discutida de forma mais ampla com os prefeitos que estão nas cidades, nosso entorno. Deputado Vigílio. Muito obrigado. Eu serei breve, sei que o seu tempo já está encerrando, companheira Andréia, mas eu não poderia deixar de fazer essa parte aqui, da sua presença, da sua chegada. Temos lutas comuns, a luta pela valorização da mulher, aliás, a das coisas mais absurdas é quando se diz a mulher não é a minoria, ela é a minoria, ela é maioria numérica, minoria econômica, minoria profissional, minoria social, minoria política. É, portanto, uma forma mais odiosa do que nunca, mais do que todas as outras maneiras de opressão. A mulher negra, principalmente, também soma a luta contra a discriminação racial, do qual também faço parte, integrante, dessa luta. Portanto, faço essa parte para me somar com a companheira em várias lutas que se colocam. Teremos agora o Dia Internacional da Mulher. Quero, nessa data, junto com você, representar uma mulher esquecida, a Laudelina Campos, a primeira mulher que criou o Sindicato do Empregado Doméstico e fez a luta negra. Portanto, são grandes figuras que eu quero depois juntar na luta pela mobilidade, pelo tarifa zero, tantas coisas que temos pela frente. Portanto, parabéns pelo pronunciamento e obrigado por me conceder o privilégio de participar desse seu discurso. Deputada Ana Paula. Deputada Andréia, boa tarde, obrigada pela parte e quero aqui ressaltar com você a importância da gente se encontrar nesse espaço aqui, não só por uma questão de origem nossa, de raça, de cor, de diversas lutas que compartilhamos, mas das vozes que nós vamos somar aqui também nesse plenário. Quero compartilhar com todos vocês, colegas, que eu apresentei nesse sentido que você colocou da questão da região metropolitana, reapresentei um projeto que dispõe sobre a gestão compartilhada do solo metropolitano, fruto de uma discussão histórica aqui na casa, da discussão na comissão de assuntos municipais. Mais uma vez, reforçando a nossa comunhão para a condição dos nossos trabalhos aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada e saudar e só lembrando da importância de nós mulheres construir uma cultura de segurança também. A gente vem falando da importância de ter mulheres no parlamento, mas que seja um espaço saudável para nós. Somos ainda, já aumentamos o número de mulheres no parlamento, mas ainda somos minoria. E aí reconhecer que a política feminista, a política feminina e a política das mulheres é uma política diferenciada, é uma política de comunhão mesmo. E, por isso, a segurança será um dos nossos objetivos de estar reunindo e de garantir que a nossa qualidade, a qualidade do nosso trabalho aqui seja associada à capacidade que o regimento tem de nos reconhecer como pessoas que precisam de cuidado e de espaço qualificado para falar. Deputada, me permite? Sim. Deputada Andréia, senhor presidente, senhores deputados, eu atentamente ouvi o comentário a respeito da política criminal, das APACs, que é um sistema importante em Minas Gerais, eu conheço algumas, em 39 anos de policial nesse Estado, eu tinha que conhecer algumas APACs. Mas o principal que falta, não só em Minas, mas em todo o Brasil, é uma política para tratar o egresso do sistema carcerário. O elemento vai preso porque tinha um comércio de droga ganhando 10 mil reais por mês, fica preso três anos, quando ele sai não vai trabalhar por um salário mínimo, ele vai voltar para o mundo das drogas. Então, precisa, também, além da APAC, um tratamento de política criminal para tratar o egresso do sistema carcerário. Porque, do contrário, a recuperação vai ser continuar em 10, 15%, o que é muito pouco. se você tem 100 presos, 15, até 15, consegue você tirar ele do mundo do crime. Os outros 85, 90, vão continuar no mundo do crime. E a tendência é aumentar. O Brasil, hoje, é a terceira população carcerária do mundo, infelizmente. Infelizmente. E a tendência, se não modificar isso, é aumentar. Tem acordo, deputado, que nós temos preocupação em relação aos egressos, mas é um problema que tem que ser resolvido com políticas sociais. essa coisa tem que sair do âmbito da segurança pública. Tanto para quem entra no sistema prisional, para quem está saindo. E as famílias que são vítimas, anos e anos, desse sistema falido, precisa ser revista do ponto de vista social. E aí, eu fecho minha fala. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, deputado André de Jesus. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Sr. Presidente, nobres colegas, quero falar da satisfação de poder, aqui no meu primeiro pronunciamento desse novo mandato, conversar com os nobres pares, aqueles que renovaram o mandato junto comigo, os colegas da legislatura passada que hoje nós estamos nos reencontrando, e dessa maneira já nos conhecemos bem, então acho que dispensaria grandes apresentações, e também os novos colegas, os que chegam, que vão participar conosco da décima nona legislatura. Isso vai colocar para todos nós uma grande responsabilidade e missão. Em todos os momentos da história do nosso Estado, o papel do poder legislativo foi fundamental para fazer com que o nosso Estado ora crescesse, prosperasse, ora também enfrentasse os desafios. e dentre os momentos até onde eu pude acompanhar a história política de Minas Gerais, talvez estamos vivendo um dos mais graves. Isso vai exigir da Assembleia muita serenidade, muita lucidez, muita tranquilidade para tratar aqui as matérias que vão surgir. Eu quero, presidente, antes de mais nada aqui, fazer também o agradecimento aos colegas que nos concederam o voto como segundo vice-presidente da Assembleia, ajudando aqui a compor a nossa mesa diretora e conduzir os trabalhos. Eu tenho muito claro para mim qual que é o meu papel. Todos é que sabem, pertenço ao Partido dos Trabalhadores, fiz um mandato passado muito combativo, um mandato onde fiz a defesa de maneira veemente e forte das minhas opiniões, sem pensar ou imaginar que tinha o monopólio da verdade. E os colegas não imaginem que possa ser diferente. Mais uma vez, na condição de segundo secretário, e quando tiver que exercer esta função, quero dizer a todos os colegas de todos os partidos que o farei sobre o regimento da Casa, sobre a Constituição de Minas Gerais, sobre a Constituição Federal, sem fazer a distinção das ideologias que aqui se colocam. Mas, no exercício do mandato, enquanto deputado, nós vamos aqui fazer boas discussões, nós vamos fazer bons debates. Não esperem de mim nenhuma agressividade. Não esperem de mim o desrespeito. Não esperem de mim a promoção do ódio por ter diferença político-ideológica. Esperem de mim. Energia, convicção, veemência, mas sempre de maneira respeitosa. E eu penso que é isso que faz uma verdadeira democracia. Corre essa balela. Quem o faz diferente não é democrata. Só é democrata para o discurso e para fora. Mas não é enquanto uma regra de convívio e de atuação política que é o que nós precisamos. E talvez mais do que nunca no momento atual que nós estamos vivendo. Meu presidente, durante os últimos quatro anos, exerci aqui na casa a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Os colegas que aqui já estavam sabem muito bem quais foram os objetos da nossa luta e da nossa atuação. Os que aqui chegam precisam ter a oportunidade de falar sobre isso. Ainda que não esteja mais na comissão. Porque, como determina o regimento, quem é membro da mesa diretora não pode compor as comissões, não pode presidir comissão. Então, não estarei na Comissão de Direitos Humanos. Mas é importante que façamos aqui um balanço do que foi a nossa atuação na Comissão de Direitos Humanos. É verdade que enfrentamos vários adversários. Talvez o adversário, professor Cleito, dos mais poderosos, é a desconstrução do verdadeiro significado e objetivo de quem milita nas causas dos direitos humanos. Houve uma deformação desse significado. Ora, de maneira, pela ausência de formação ou informação do que realmente é isso, ora, de maneira conveniente para poder jogar para parte do público da sociedade, que levado, especialmente por setores da mídia que ganhavam sua audiência fazendo ataque aos direitos humanos, foram induzidos a ter uma construção, uma concepção equivocada. Importante lembrar, a Constituição cidadã de 1988, ela tem grandes inspirações na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da garantia de direitos individuais. Aqueles que enfrentam, inclusive, os militantes de direitos humanos o fazem, entre outras coisas, na liberdade e no exercício que lhe é garantido no escopo daquilo que o país é signatário da dignidade humana. o exercício mais comum de quem ataca militantes de direitos humanos é dizer que direitos humanos gostam de cuidar de bandido. Direitos humanos só servem para cuidar de bandido. É o que a gente mais ouve de maneira recorrente. A questão carcerária, e a companheira deputada Andréa traz aqui que nós vamos ter que discutir um novo modelo de segurança e incluir nisso um modelo de sistema prisional, é objeto do nosso pensamento? Ou nós não vamos dizer que nós temos um sistema prisional extremamente lotado, o Brasil tem a maior comunidade carcerária do mundo em números absolutos? Ou nós não diremos que o custo de um preso no nosso país em média é mais de dois mil reais mais do que se gasta com aluno durante o ano na escola? Ou nós não vamos dizer que a taxa de reincidência que há daqueles que saem do sistema convencional chega perto de 70%? Ou seja, se nós não temos pena de morte, ainda não temos, e se nós não temos a prisão perpétua, ainda não temos, é possível que o sujeito e em determinado momento vai voltar à sociedade. O que nós estamos devolvendo para a sociedade? Também diz outra coisa, aquele que tem que cumprir a sua pena não está previsto que ele deva cumprir sobre tortura, que ele deva cumprir sobre a retirada dos seus direitos, mesmo no cumprimento daquilo que foi sentenciado pelo Estado. Então, a única coisa que nós temos feito é cumprir exatamente a lei da execução penal e a Constituição da República na militância e no trabalho da nossa comissão. E foi assim que fizemos. E aí, Coronel Sandro, uma informação que é importante que a Vossa Excelência tenha. Eu vou conceder a parte para a Vossa Excelência, mas eu preciso fazer essa exposição porque vai ajudar você a compor seu raciocínio. Várias vezes recebemos servidores na comissão. Policiais militares estiveram várias vezes na Comissão de Direitos Humanos para denunciar violação de direito. E nós tratamos o caso e acolhemos esses casos. Policiais civis não foi diferente nenhuma nem duas vezes. agentes penitenciários, agentes sócio-educativos, guardas municipais, ou seja, todos os operadores da segurança do qual dizem que os defensores de direitos humanos não se preocupam e estiveram presente e foram objeto do nosso trabalho, da nossa luta e da nossa energia. não foi diferente com as comunidades tradicionais, não foi diferente com os professores, não foi diferente com os demais servidores do Estado, não foi diferente com todos que nos procuraram, com a criança, com o adolescente, com a mulher, com o negro, com todos os segmentos sociais. Se entendemos que quem defende direitos humanos defende bandido, é verdade, então, que aqueles policiais que nos procuraram são bandidos? Concedo a palavra à Vossa Excelência. Agradeço à Vossa Excelência pela oportunidade de fazer essa cunha aqui na sua fala. É claro que eu não vou simplificar a questão e dizer que direitos humanos defende bandidos. Isso é muito simplório para todos nós que temos uma inteligência média. Talvez o mais importante nisso, deputado, e pelo que o senhor me disse, o senhor não vai mais integrar a Comissão de Direitos Humanos, e eu já estou aqui me manifestando, falei junto ao líder do meu bloco que eu quero estar na Comissão de Direitos Humanos. Talvez o grande problema, então, seja o processo de comunicação das ações e das atividades da Comissão de Direitos Humanos e daqueles que a integram. Porque, na minha experiência aí fora, e com todos os que eu ouço, pessoas de bem, não bandidos, porque bandido eu não dou atenção, bandido eu quero que ele vá se ferrar, e eu quero é que a pena aumente para bandido mesmo. Porque hoje, na nossa sociedade, as pessoas de bem estão presas dentro de casa e os bandidos estão na rua, estão sendo enaltecidos na imprensa, são aqueles que não sei se, devido ou indevidamente, que as Comissões de Direitos Humanos são acusadas de darem o apoio, são acusadas, eu não disse que acontece. e raramente, raramente eu vi na minha vida, e olha, que eu me considero um pouco culto, acompanho as notícias, raramente eu vi membro de Comissão de Direitos Humanos indo visitar famílias que perderam entes queridos pela mão de bandido, em assaltos, em latrocínios, em estupros, então, essa é a imagem que os direitos humanos têm aí na sociedade e não adianta me falar que não tem porque tem, eu já constatei. Agora, eu sei que membros da Comissão de Direitos Humanos fazem um trabalho, sim, mas, lamentavelmente, a parte desse trabalho que aparece para a sociedade, infelizmente, é aquela que aponta que são defensores de bandidos. Então, contra isso, eu pretendo estar na Comissão de Direitos Humanos, eu quero fazer uma inversão dessa pauta, lá nós temos que defender, sim, as pessoas de bem, as pessoas que trabalham, que constroem esse país, porque aquele que destrói vidas, aquele que invade propriedades, aquele que mata o seu semelhante, esse pode até ser prioridade para nós aqui nesse parlamento, mas é depois de todas as pessoas de bem serem atendidas. Muito obrigado, viu? Uma parte, deputado. Professora Deatriz Serqueira, conselho da parte. Cristiano, eu me motivei a pedir um novo à parte para te agradecer e para te parabenizar. Foram muitas audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos em que a comissão deu voz às pessoas que muitas vezes são invisibilizadas e marginalizadas pelo sistema. nós da educação encontramos na Comissão de Direitos Humanos muitas vezes a porta aberta para fazer o diálogo necessário, para trazermos as nossas demandas, para sermos ouvidos e eu pude presenciar como você atuou como presidente, com equidade, com respeito à diversidade, com a capacidade da construção numa mesa com pensamentos antagônicos. Então, eu me motivei porque eu me lembrei da militância sindical que eu tive, o seu excelente trabalho como presidente da Comissão de Direitos Humanos e gostaria de parabenizá-lo. E a Comissão de Direitos Humanos que começará a trabalhar nessa legislatura terá um papel fundamental, ensinar para as pessoas que ninguém extermina ninguém e a gente tem que aprender a conviver com aqueles que pensam diferentes. Bom trabalho, agora na mesa diretora. Obrigado, professora Beatriz Serqueira. Eu quero, presidente, aqui para concluir a minha exposição, dizer que, entre outras coisas, um dos princípios que norteou a minha caminhada na Comissão de Direitos Humanos foram os princípios cristãos. Eu sou católico. Então, eu como católico não posso dizer que acredito na remissão dos pecados somente na oração demagoga que muitos fazem dentro da igreja, e não adoto como uma condição da minha vida para acreditar na remissão dos pecados de quem tenha cometido o erro. Isso é um princípio. A Comissão de Direitos Humanos, professora Beatriz, gostaria que a Vossa Excelência também lembrasse, debateu temas nacionais, porque, ainda que não seja prerrogativa dos deputados aqui tratar de matérias que são de competência do Congresso, todos os efeitos das matérias que lá forem tratadas, aprovadas e implementadas terão impacto na vida dos mineiros. E assim nós fizemos, no congelamento dos gastos, na reforma da Previdência, discutimos na questão da redução da idade penal todos os temas nacionais que são importantes. E, por fim, presidente, para eu poder encerrar, mais recentemente alguns setores dos veículos de comunicação questionaram a presença dos direitos humanos na questão de Brumadinho. Não teve comissão nesta casa, nem mesmo a Comissão Extraordinária de Barragens, que tratou mais o impacto do processo minerário em Minas do que a Comissão de Direitos Humanos. Não teve. Eu faço aqui um resgate para vocês acompanharem, relembrar aqueles que aqui estavam e informar os que aqui estão, que são os novos deputados. Ainda em 11 de março de 2015, realizamos audiência para discutir, professora Beatriz, lembra, a situação dos atingidos por barragem e mineração no Estado. Ainda requerimento do deputado Rogério Correia. Primeira reunião que nós fizemos aqui no meu mandato como presidente. Em setembro de 2015, discutimos o impacto da mineração da quinrosa em Paracatu, onde havia suspeito que a emissão do arsênio seria o causador, objeto causador do aumento do câncer naquela cidade, naquela região. Depois fomos mais, debatemos as questões das tragédias de Mariana. A Comissão de Direitos Humanos foi a primeira a realizar uma audiência pública em Mariana, porque ainda não tínhamos a Comissão de Barragem. E vários requerimentos, encaminhamentos que ali fizemos foram objeto dos termos que o Ministério Público considerou nas suas ações. Depois fizemos, com o ano da tragédia de Mariana, nova audiência, para não deixar esquecer, sabermos quais eram as ações que a Fundação Renova efetivamente tinha implementado e o que tinha mudado na vida dos atingidos. continuo, debatemos aqui a questão das ameaças sofridas pelo Frei Gilberto em decorrência da atuação contrária à ampliação da mineração no distrito de Belisario, lá em Mariana. Continuo, também discutimos os impactos da mineração em Conceição do Mato Dentro, onde defensores de direitos humanos, porque direitos humanos também defendem a questão do impacto da mineração no meio ambiente, na vida das pessoas, e são ameaçados com a própria vida. Citei aqui o Frei, mas existem outras pessoas que tiveram que entrar no programa de proteção de defensores de direitos humanos. Temos mais. Discutimos, de novo, em outra audiência, com a Fundação Renova, a análise do que havia sido encaminhado. Tivemos, sim, em Brumadinho, um dia depois da tragédia, encontramos com o vice-governador, encontramos com o defensor público-geral e estivemos com as famílias de quem estava desaparecido por ocasião da tragédia. Então, o que eu quero pedir aos colegas, que todo o conceito que a gente forma sobre alguma coisa, importantes que saibam disso, todo o conceito que se forma sobre algum assunto, ele é mais ou menos assertivo a partir do tanto de informação que você tem. Se você não tem informação ou tem informação equivocada, o seu conceito, o seu juízo será equivocado ou parcial. Agora, se você tem informação, é possível que você forme o juízo correto. É por isso que eu peço aos colegas que leiam, que estudem, que avaliem o que foi feito aqui na casa, que nós precisamos ressignificar o trabalho que é que nós fizemos. Deputado João Vitor. Não tem mais tempo, já acabou o seu tempo. Com a palavra a deputada Marília Campos. Depois eu te passo, viu, João, no final, viu? Marília, dá 30 segundos só para eu dar uma palavra ao Cristiano. 30 segundos, não mais. 30 segundos só para eu dar uma palavra a ele. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Deputado João Vitor. Muito obrigado, deputado Marília. São apenas 30 segundos. Eu quero aqui, deputado Cristiano, fazer um registro que nós temos profundas divergências partidárias e até ideológicas, mas nós não temos divergência de caráter. Vossa Excelência é um homem de bem, Vossa Excelência é um homem honesto, Vossa Excelência é um homem decente que fez um belíssimo trabalho na Comissão de Direitos Humanos dessa casa, em especial no que tange a questão dos atingidos pelas mineradoras no Estado de Minas Gerais. Eu, como presidente da Comissão de Minas e Energia, dialoguei com Vossa Excelência por inúmeras vezes, tive o apoio de Vossa Excelência, inclusive no fatídico dia em que construímos maioria para aprovar o nosso substitutivo e que houve um pedido, a pedido das mineradoras para que ele fosse retirado de pauta, mas o senhor estava lá para nos ajudar a aprovar o substitutivo naquele dia a par das diferenças partidárias. O senhor e o deputado Marenrique Caixa e fica aqui o meu registro. Podemos ter diferenças partidárias, mas, felizmente, com o senhor não tem diferença de caráter. Parabéns pelo trabalho que o senhor fez e tem todo o meu respeito. Quero cumprimentar o deputado que preside essa sessão, o deputado Antônio Carlos Arantes. Peço licença para cumprimentar especialmente as deputadas Leninha, que está aqui no plenário, deputada Beatriz, Andréia, Laura, Ana Paula, estão todas no plenário e também peço licença aos deputados para cumprimentar especialmente o deputado Irineu, que é reeleito, não eleito, nessa legislatura, é da nossa querida cidade e quando fui prefeita no nosso município, ele presidiu a Câmara dos Vereadores, onde nós pudemos celebrar inúmeras parcerias e também muitas vitórias para o povo da nossa cidade, em particular para os servidores públicos. Muito bom ter aqui com a gente o deputado Irineu. Eu tenho ouvido atentamente e é uma oportunidade também para conhecer as trajetórias, as ações dos deputados, daqueles que estiveram aqui e daqueles que estão entrando nessa legislatura. Muitos, eu ainda não sei o nome, não guardei o nome, não conheço a história, mas ouvindo atentamente a gente percebe a diversidade de trajetória, de posicionamentos e que eu tenho a expectativa de que a gente possa, através de um diálogo, construir consensos e debater de forma civilizada as nossas diferenças. Certamente, serão inúmeras. E eu quero aqui apresentar um pouco do que eu trabalhei muito na legislatura passada, mas também quero fazer algumas considerações sobre algumas preocupações que eu tenho nessa conjuntura presente. Na legislatura passada, e faz parte da minha trajetória, até porque já fui sindicalista como Bia, como Leninha, sempre trabalhei muito no meu mandato parlamentar, a luta em defesa dos direitos do povo e, em particular, em defesa dos direitos das mulheres. também trabalhei muito a questão das lutas que eu digo que trabalham a humanização das nossas cidades, incluindo a luta pelo transporte coletivo, as questões ambientais, as questões culturais, mas também travei uma luta importante, faz parte da minha trajetória desde a época em que eu fui vereadora, que é a luta contra os privilégios da política, na política e também dos políticos. Na legislatura passada, tão logo eu entrei aqui, apresentei um projeto de lei colocando fim à aposentadoria especial dos parlamentares mineiros e nós conseguimos aprovar esse projeto. De forma que, nessa legislatura, todos os deputados que foram eleitos para essa legislatura não terão mais aposentadoria especial e se submeterão a todas as regras preconizadas pelo INSS. E, avisando já de antemão, também não aceitei ficar no IPLENG e pedi a minha filiação ao regime geral da Previdência Social. Então, acho que foi importante conquista, mas como como eu ouvi várias intervenções no plenário de vários deputados que muitos privilégios foram extintos, inclusive esse, eu quero colocar que nós ainda temos privilégios que, na minha opinião, devem ser extintos. Os deputados dessa casa recebem auxílio-moradia, que é tão combatido em todo o Brasil para o judiciário, para o legislativo, para todos os poderes e a gente para poder criticar esse privilégio dos outros poderes, nós temos que acabar com o nosso aqui nessa casa. Eu nunca recebi auxílio-moradia, particularmente na legislatura passada. E foi por essa razão que eu protocolei um projeto de lei nessa legislatura, propondo o fim do auxílio-moradia para o Parlamento Mineiro. Mas os privilégios não param por aí. Ainda continua tendo o privilégio da verba paletó, onde os deputados que entram recebem R$ 25 mil de verba paletó. E no último mandato também recebem uma verba paletó. Também entrei com o projeto de lei propondo o fim das chamadas verbas paletó para os parlamentares de Minas Gerais, que eu também não recebi. E nós também temos um outro privilégio, na minha opinião, que são as diárias de viagem. E percebam bem, eu não estou aqui querendo falar, olha, aquele parlamentar que viaja, que fica num hotel, que gasta dinheiro com gasolina, que tem outras despesas, não estou propondo o fim do ressarcimento. mas essa verba, como está hoje, eu alerto a mesa da Assembleia, ela é salário, inclusive incide sobre ela imposto de renda. O deputado recebe essa verba que é de 6.753 reais por mês, ele recebe ela independente de comprovação. Isso é salário, isso é privilégio. E eu, então, entrei com um projeto de lei propondo o fim da verba auxílios, auxílio diária de viagem, colocando ela como verba indenizatória, ou seja, para recebê-la tem que apresentar comprovação. Então, aqueles deputados e deputadas que colocaram aqui que nós não temos mais privilégios, ainda tem esses. E se a gente quer acabar com privilégios e se aproximar da população, inclusive para aumentar a nossa credibilidade, nós temos que votar esses projetos de leis e aproveito então para pedir o apoio de todos os deputados e deputadas dessa casa para aprovar esses projetos de lei. Essa é a primeira parte da minha intervenção, mas no sentido de explicitar o trabalho que eu desenvolvi, não poderia também deixar de falar sobre o trabalho em defesa dos direitos das mulheres. Nós atuamos aqui na legislatura passada com a comissão extraordinária das mulheres e por reconhecimento dessa casa, de todos os parlamentares, nós transformamos a comissão extraordinária de mulheres em comissão permanente, porque ela teve um papel fundamental. A gente trouxe para essa casa a pauta, a agenda, a luta, a mobilização e também conquistas para as mulheres do nosso Estado. Então, esse foi um trabalho que nós desenvolvemos e que nós pretendemos continuar a desenvolver nessa casa. Quero também dizer de uma preocupação. Hoje, os jornais na Folha de São Paulo, ele abre dizendo que nove Estados pedem ao Supremo Tribunal Federal que autorize o corte nos salários dos servidores. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Pará e São Paulo apoia. No segundo parágrafo, terceiro parágrafo, segundo parágrafo, ele diz, o grupo de Estados pede ainda que volte a valer a medida que também em cenário de perdas de receitas permite que o Executivo ajuste os limites financeiros dos demais poderes e do Ministério Público no caso em que eles não o façam. Vocês percebam bem que em caso de perdas de receita. E eu quero dizer da minha preocupação porque nós temos pelo menos três iniciativas do Governo do Estado. A primeira, quando ele apresentou no relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018, ele modifica o cálculo da contabilidade dessa prestação de contas colocando a despesa de pessoal que era de 60% não apenas do governo Pimentel, mas do governo que antecedeu o governo Pimentel, a despesa de pessoal que estava em 60% da receita corrente líquida, ela passou agora nesse relatório de gestão fiscal para 80% da receita corrente líquida. Não vou entrar nas razões que foram colocadas para isso, mas particularmente sinteticamente, porque inclui nessa despesa a despesa integral com inativos. Qual é a consequência dessa mudança na contabilidade? Que, aliás, era praticada pelo Tribunal de Contas, tal como no Estado, as contas dos governos anteriores foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com a contabilidade anterior e agora nós temos essa mudança. ela significará e já está significando que Minas adota todas as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ontem, quando um deputado reclamava, me parece que o deputado Douglas, ou solicitava do governo do Estado a contratação dos 1.560 policiais, onde foram canceladas as contratações, já é consequência dessa mudança que houve no relatório de gestão. Nesse relatório de gestão, que significa adotar todas as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode mais fazer concurso, não pode mais contratar pessoal, os salários estão congelados e mais, Bia, quinquênios, vantagens pessoais não poderão ser concedidas e não é só apenas para o Executivo, para todos os poderes. Com isso e dessa forma, o governo enfrenta o problema da sua despesa, que, aliás, trata da reforma administrativa, que eu não tive tempo ainda de estudar, a única coisa que eu sei que foram diminuídas as secretarias e que ele anuncia um corte anual de um bilhão, e a gente vai ter que ver isso aí direitinho, porque... Quatro? Em quatro anos, de um bilhão em quatro anos, eu ainda não li a reforma administrativa, mas que nós vamos ter que estudar, mas me parece que a linha do governo não é uma linha ainda de discutir uma política para o aumento da receita. Todas as iniciativas do governo é uma linha de enfrentamento à despesa, em particular, elegendo como alvo o servidor público e o serviço público. Porque, imagina, Tramonte, a segurança pública é um problema crucial. Faltam policiais, até porque muitos estão aposentando. 1.560 policiais não poderão ser contratados, mas continuarão aposentando. Como é que ficará a política de segurança pública? Essa casa, então, deverá se posicionar não sobre o relatório de gestão, mas se posicionar em relação à outra medida que o governo submeterá ao legislativo, que é a sua política de adesão ao regime de recuperação proposto pela União, que, aliás, propõe apenas o enfrentamento da despesa. Vamos congelar salário? Poderemos até demitir servidor efetivo? Não conceder vantagens pessoais? E vamos privatizar a Semig, a Copasa, o BDMG e as estatais que nós temos em Minas Gerais. Eu quero concluir, presidente, eu ainda tenho alguns minutinhos de tolerância. Eu posso passar a palavra depois pela ordem? Só para concluir, presidente. Quantos minutos? Dois minutos? Só para concluir. Dois minutos, por favor. Eu quero dizer para todos os deputados que despesas, sim, precisam ser enfrentadas, mas as receitas também. E receitas no nosso Estado poderão ser obtidas se o governo do Estado liderasse e eu toparia participar desse processo. Liderar uma articulação para conversar com a União para devolver a Minas Gerais o que ela deve. Porque Minas Gerais teve um confisco pela lei Candir de 135 bilhões e ninguém fala nisso. Minas Gerais deve à União em torno de 95 bilhões. Não é a lei Candir. É uma dívida de Minas com a União. Mas é uma dívida que foi federalizada e que o próprio economista Mendonça de Barros reconhece o erro porque os juros são estratosféricos e essa dívida quanto mais paga mais a gente deve e Minas não sai desse atoleiro e dessa sangria que a gente tem. Então, concluindo, eu gostaria que o governador apresentasse uma proposta para potencializar a receita do nosso Estado. Porque hoje discutir só a despesa significa apenas colocar o servidor público e o serviço público como bode expiatório da crise fiscal do nosso Estado. E mesmo que arroche, mesmo que sangre o servidor público, não irá resolver o problema do nosso Estado. Apenas imporá um sacrifício muito grande ao povo de Minas Gerais e ao servidor público do nosso Estado. Muito obrigada. esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente na próxima reunião. pela ordem, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente. Eu tinha preparado um discurso que estava escrito no grande expediente de 15 minutos. Eu vou tentar ser breve para atender o prazo de cinco minutos. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um dos meus 120 mil, 252 eleitores que me colocaram aqui e ao nosso senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui hoje levantando uma voz à direita nessa Assembleia que se faz muito necessária para que a gente possa fazer um contraponto a um status quo estabelecido muitas vezes na política e que incomoda a população. Eu acho que não poderia começar a falar aqui sem falar da tragédia em Brumadinho, tragédia criminosa e que nós precisamos descobrir o que ocorreu ali. Está rodando agora nas redes sociais posts, fotos falando que a bancada do PSL não assinou pela CPI. Eu assinei duas proposições de CPI aqui na casa, do deputado Sargento Rodrigues e do doutor Wilson Batista. E é a CPI do deputado Sargento Rodrigues que vai ser instaurada, porque tem 74 assinaturas, é quase uma unanimidade aqui na casa mostrando o compromisso dos deputados estaduais com a resolução desse crime e a punição dos culpados. nós não podemos deixar que como Mariana mais de três anos depois não tenha um preso e ainda tenham indenizações a pagar. E eu confesso nessa questão de a bancada do PSL não assina que eu fiquei surpreso quando eu vi na imprensa ontem que a bancada do PT estaria boicotando a CPI lá em Brasília no Congresso Nacional. E eu fiquei em dúvida se essa informação é verdadeira, hoje em dia é difícil confiar na mídia, tive que ligar para o meu deputado federal Cabo Júnior Amaral e ele disse olha, aqui na CPI de Brasília só tem duas assinaturas do PT, uma do Pará e uma de Goiás. Não tem um deputado federal de Minas Gerais do PT que assinou a CPI lá em Brasília, precisa de CPI lá em Brasília também. Faço até o apelo aos colegas do partido aqui que dialoguem com a bancada federal que a gente precisa disso e o posicionamento aqui tem sido muito firme, cada um com a sua opinião, com o seu posicionamento, mas todos com o mesmo discurso coeso de que nós precisamos sim chegar ao fundo dessa questão independente do partido de quem sobe à tribuna para falar. Eu gostaria também no pouco tempo de que me resta de parabenizar a juíza Gabriela Hart pela condução do processo criminal do ex-presidente Lula. Eu tenho 21 anos e eu cresci num país da impunidade onde os poderosos não iam presos, onde corrupção era um crime impune e hoje a gente tem na Lava Jato a esperança de que a corrupção venha a ser punida, que os poderosos venham a ser colocados na cadeia. Então, parabenizo a juíza Gabriela pela coragem na condução do processo. Parabenizo também o hoje ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, que foi fundamental para o sucesso da Lava Jato e hoje na condição de ministro vai poder fazer muito mais pelo combate ao crime e pelo combate à corrupção. Vide o pacote anticrime que ele apresentou em menos de um mês como ministro. Quero também desejar melhoras ao nosso presidente da República para que ele possa voltar à plenitude de suas funções. A gente vê hoje o presidente Jair Bolsonaro despachando de uma cama de hospital só mostra a dedicação e o compromisso que esse homem tem com o nosso país e o sentido de dever que ele tem para com a pátria desde o tempo de exército e que não é diferente na presidência da República. Mas nós sabemos que o lugar dele é no Palácio do Planalto saudável com a plenitude de suas funções então fica aqui o meu desejo por uma rápida e excelente recuperação ao nosso presidente. Eu gostaria também só um minuto me resta de fazer uma crítica de um assunto que vem sendo comentado na mídia que a ex-presidente Dilma está pleiteando uma pensão de 10.700 reais por ter sido perseguida no regime militar. Agora o que ninguém menciona é que a presidente Dilma participava de três organizações terroristas durante o regime militar a Colina a VPR e a VAR Palmares e eu quero aqui dar o nome das 15 pessoas assassinadas por esses três grupos que são as mortes que o Brasil não chora que são as mortes tratadas como heróicas pessoas que foram assassinadas por uma guerrilha comunista que queria implantar uma ditadura do proletariado no Brasil e que são tratados como esquecidos da história como figurantes de atos heróicos de assassinos que queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil os assassinatos pela VPR assassinados pela VPR o soldado Mário Cosa o filho do exército Noel de Oliveira Ramos civil do Rio de Janeiro Charles Rodney Chandler capitão do exército dos Estados Unidos Estanislau Inácio Correia civil de São Paulo Orlando Pinto da Silva guarda civil de São Paulo Garibaldo de Queiroz soldado da PM de São Paulo Hélio de Carvalho Araújo agente da Polícia Federal do Rio de Janeiro Silvio Nunes Alves bancário do Rio de Janeiro assassinados pela VAR Palmares Cidelino Palmeiras do Nascimento motorista de táxi do Rio de Janeiro aparecido do Santos de Oliveira soldado da PM de São Paulo José do Amaral suboficial da Reserva da Marinha David A. Kutterberg marinheiro inglês no Rio de Janeiro Silvio Nunes Alves bancário no Rio de Janeiro o nome dele aparece duas vezes porque ele foi morto numa ação conjunta em que os dois grupos compunham a ação e as pessoas assassinadas pelo Colina José Antunes Ferreira guarda civil aqui de Belo Horizonte Edward Ernest Tito Otto Maximilian von Westenhagen major do exército alemão e Wenceslau Ramalho Leite civil do Rio de Janeiro eu ainda tenho muito a falar vou me inscrever para o próximo grande expediente mas em respeito ao regimento da casa encerro aqui a minha fala Brasil acima de tudo Deus acima de todos muito obrigado sou presidente pela ordem senhor presidente primeiro eu gostaria de cumprimentar aqui nosso deputado Bruno Engler e dizer deputado o Brasil ainda precisa chorar esses mortos que foram enterrados e esquecidos nos últimos 40 anos parabéns pelo que o senhor disse aqui hoje os assassinados por grupos terroristas esses ninguém falou não se permitia a mídia nas escolas nas faculdades nas universidades nunca se permitiu contar a história daqueles que morreram pelas mãos dos terroristas que queriam implantar uma ditadura comunista aqui no Brasil então isso tem que ficar registrado e nós estamos aqui para resgatar essa história essa história que privaram as nossas crianças do passado os nossos jovens e toda a população brasileira de ter conhecimento mas nós vamos colocá-las agora para o público saber senhor presidente no primeiro dia aqui nessa casa eu fiquei muito feliz de estar aqui e vi três deputados muito diligentes como formiguinhas dois deputados e uma deputada buscando assinaturas para uma CPI em razão dos fatos ocorridos em Brumadinho eu assinei imediatamente a CPI proposta pelo deputado Sargento Rodrigues que teve 74 assinaturas assinei a do outro deputado que eu não me recordo doutor Wilson Batista porque vieram me pedir a deputada do PT dona Beatriz ela não me pediu para assinar o pedido de CPI dela se pedisse eu não gosto de falar em fatos hipotéticos em coisas que não aconteceram eu poderia ter assinado sim porque isso é um assunto suprapartidário isso é um assunto que nós temos que corrigir para que não aconteça mais e punir quem foi o responsável os responsáveis hoje eu sou surpreendido na rede social ainda bem que foi uma pouquíssimas observações postaram lá uma foto supostamente do requerimento da proposta da deputada Beatriz Serqueira em que não consta minha assinatura dizendo que eu não era a favor da CPI das mineradoras da CPI do caso de Brumadinho ora eu estou fazendo uso da palavra gay agora só para corrigir essa informação gente eu não só assinei como sou a favor e quero fazer parte da CPI porque isso é muito sério e assim também como eu acho que o governo anterior do senhor Fernando Pimentel tem responsabilidade sobre isso que aconteceu eu sim tem responsabilidade então eu quero dizer aqui que eu sou favorável a CPI quero fazer parte assinei os dois pedidos e não assinei o da deputada Beatriz porque não me foi pedido quero agradecer a atenção a oportunidade da fala uma boa tarde a todos pela ordem presidente pela ordem deputada Beatriz Serqueira eu quero informar o povo mineiro a todos que nos assistem pela TV Assembleia e da comissão parlamentar de inquérito se eu não me engano é uma comissão mista que está em construção no Congresso Nacional para apurar o crime da Vale com o rompimento da barragem córrego do feijão em Brumadinho das 130 assinaturas já presentes 53 deputados do Partido dos Trabalhadores assinaram o crime aconteceu numa sexta-feira no sábado vários parlamentares do Partido dos Trabalhadores deputados estaduais e federais assim como do PSOL estivemos em Brumadinho fomos até o centro de comando até o local do rompimento e também onde as famílias estavam sendo acolhidas e eu faço presidente pela seriedade da importância desse assunto eu faço um apelo uma comissão parlamentar de inquérito que vai discutir um crime onde centenas de famílias estão enterrando parte dos corpos dos seus familiares ou não conseguirão enterrar ninguém ela não é palanque para ninguém a gente precisa tratá-la com a seriedade necessária quando eu cheguei no dia 1º de fevereiro fiquei muito satisfeita porque feliz não é possível nessa circunstância por ver três requerimentos circulando de assinaturas inclusive me parece que eu assinei dos demais colegas que assim propuseram então não vamos fazer palanque em cima dos corpos não vamos fazer palanque em cima da dor das pessoas o importante é que essa casa faça a CPI com seriedade com transparência e com os objetivos pelos quais ela está sendo criada esse é o papel do poder legislativo eu já fui em enterro tinha uma professora que enterrou o seu marido motorista que foi engolido pela lama eu todo dia que me dirijo a Mário Campos eu não sei o que eu vou dizer para a professora que não teve notícias do seu filho de 26 anos e que amanhã vai fazer uma celebração em memória do filho que talvez ela não tenha o direito de velar e de enterrar então é muito sério para que nós possamos aqui começar a fazer uma disputa partidária seja ela de que espectro for parabenizo o sargento Rodrigues pela iniciativa o deputado Wilson pela iniciativa eu sou defensora de uma CPI das mineradoras desde o primeiro crime desde o primeiro crime e por três anos eu acompanhei o crime da Vale Samarco e BHP em Mariana e toda a extensão da bacia do Rio Doce eu espero que essa veemência permaneça por longo tempo porque com o tempo as pessoas vão se esquecendo e vão cuidando de outras pautas e poucos continuam acompanhando o resultado as consequências da lama criminosa das mineradoras no nosso estado nós como parlamento não é como grupo não é como partido nós como parlamento mineiro temos a oportunidade de dar uma resposta séria com muita seriedade e respeitando a dor das pessoas que estão vivendo aquele crime respeitando o trabalho do corpo de bombeiros que faz aquele resgate por 15 horas na lama e que agora como a deputada Marília Campos nos lembrou o seu governador está assinando um pedido para no STF ter autorização para diminuir salários então eu faço um apelo mesmo para que a seriedade com que esse assunto precisa ser tratado aqui inclusive com a veracidade dos fatos partido ao qual eu faço parte está ajudando na constituição da comissão parlamentar de inquérito nós defendemos uma comissão mista com o envolvimento do Senado e da Câmara dos Deputados e por fim presidente eu só preciso lamentar que nós tenhamos tão poucas aulas de história e de sociologia porque a gente escuta questões sobre a nossa história que mereceriam muito mais aulas de história sociologia e filosofia para a gente compreender a história da humanidade para que nós não façamos a regressão que ninguém quer muito obrigada com a palavra deputado Jean Freire senhor presidente nós desde a nossa diplomação já passamos por alguns momentos principalmente naquele dia que ninguém gostaria de ver e todo momento eleitoral a gente revive algumas situações que o Brasil vai virar comunista que o Brasil quase foi comunista o Brasil nunca chegou perto do comunismo o Brasil nunca foi comunista para alguns nem socialista nem social democracia muito bem lembrado a deputada Marília Campos e a gente vê isso e a gente vê realmente que falta aula de história muita aula de história e acaba-se os palanques e parece que continua gente no momento eleitoral vamos virar Venezuela não vai virar Venezuela vai e parece que depois e aí passa aí o Brasil não vira Venezuela passa e depois torna a relembrar o fato de novo e a gente chega nesse momento e fica triste de ver os rumos que se toma essa discussão eu fiz questão do meu primeiro diálogo da minha primeira fala no plenário falar sobre o diálogo vossa excelência pensa muito diferente de mim eu sei disso quantas vezes eu e o senhor já sentamos na mesma mesa já dialogamos respeitando um ao outro saber dialogar não é só saber falar é ter a capacidade de entender e ouvir o que o outro diz também então eu acho que nós poderíamos talvez começar essa o Brasil nunca foi e nunca se aproximou do comunismo nunca simples isso vi aqui o companheiro falar da ditadura militar ainda hoje eu vi uma reportagem de manhã parece que a Espanha pediu para retirar todas as estátuas todo o marco que que vangloria a ditadura militar ele citou alguns nomes dos mortos eu não quero que ninguém morra que ninguém seja ele de direita de esquerda que ninguém agora eu vos garanto que eu não sei citar o nome daqueles que lutaram defendendo a democracia porque foram tantos tantos e tantos que morreram defendendo a democracia esquecidos muito bem muito bem deputado que com certeza o senhor aqui colabora com a minha fala e eu sei que nós também pensamos diferente em muita coisa eu lhe agradeço por isso é isso que é diálogo é isso que é diálogo e de mim qualquer um aqui possa esperar isso ontem eu vi o deputado Cleitinho falando ali hoje falei com ele deputado saiba que muito do que você defendeu eu defendo e penso também penso também igual a você não é porque somos deputados nós somos que somos maiorais não que temos outro dia também eu cheguei quando um colega policial legislativo foi abrir a porta para mim eu falei não precisa meu amigo não precisa nós temos que abrir porta é para quem não tem a mão para abrir a porta para mim ficar abrindo porta fazendo isso não precisa abrir porta para mim não com toda a educação porque eles fazem isso também por educação o corpo técnico dessa casa é fantástico eles fazem isso por carinho por cuidado também não fazem por achar que nós somos mais do que eles não não acho isso não e o senhor falou e eu concordei com o senhor e a deputada Beatriz eu assinei o pedido CPI de vossa excelência assinei o pedido de CPI do sargento Rodrigues assinei do doutor Wilson e hoje quando eu vi alguém postar sobre a questão que a bancada do PSL não assinou eu falei cuidado cuidado o que vocês falam porque talvez eles não assinaram um mas assinaram outro alguém teve a coragem de falar Agostinho Patrus não assinou eu falei gente ele é o presidente dentro da casa para ele vai ser muito importante nessa questão de receber ou não ele não assina CPI ou eu estou errado ele não assina pedido de CPI então você vê a maldade onde chega então nós temos que estabelecer aqui esse diálogo com muito amor essa virtude que muitos esquecem e sobre a CPI de Brasília quase que a totalidade dos parlamentares do PT assinaram e estão querendo uma CPI mista envolvendo o Senado e a Câmara dos Deputados então que essa casa meus companheiros e companheiras possa viver do fraterno diálogo olhando um no olho esse mesmo carinho que nós temos quando saímos ali vamos na lanchonete cumprimentamos e conversamos que nós possamos estabelecer aqui também nessa casa é essa a minha fala muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Jean Freire com a palavra o deputado Coitinho senhor presidente boa tarde boa tarde a todos esse momento agora aqui como eu falei na minha fala de ontem entrei na política para tentar conscientizar e eu vi que agora que uma questão de cruzeiro atlético uma realidade desnecessária uma esquerda direita se gladiando e eu estou vendo que a CPI já está virando palanque político e isso é o erro por exemplo quando eu fui semana passada em Congonhas no meu vídeo eu propus a CPI até teve um assessor do parlamentar que me parou na rua e falou assim Cleitinho você vai fazer a CPI estou propondo um requerimento para a CPI cheguei no dia da aposta que eu vi três deputados fazendo a CPI para que eu vou fazer a ordem dos fatores não altera o produto se já tem três querendo fazer a CPI para que eu vou fazer também se juntar todos os 77 o que a gente quer é justiça então com humildade para que eu vou propor a CPI se tinha assessor querendo chegar aqui quatro horas da manhã para ser o primeiro para ser o pai da criança e é isso que a política tem que parar não precisa ter pai da criança eu e o Osvaldo estava conversando aqui ele é da causa animal eu sou da causa animal eu tenho que se unir para ele por quê? porque no final a gente não quer os animais melhores não é a saúde dos animais melhores então eu vou pegar vou ter rivalidade com o Osvaldo porque ele é da causa animal pelo contrário eu tenho que estender a mão para ele para eu poder ajudar ele porque no final eu quero um animal melhor é igual o que no final a gente quer através da CPI não é politicagem não é ser o herói não precisa ter herói para isso não precisa ter mito para isso o que a gente precisa aqui é se unir para que o que aconteceu em Brumadinho não aconteça mais em Congonhas em Paracatu porque é Deus é Deus que não está deixando acontecer isso lá porque o que essas barragens fazem o licenciamento que elas têm a CPI tem que ir muito além ela tem que fiscalizar as duzentas barragens para que o que aconteceu em Brumadinho e Mariana não aconteça mais então aqui não é momento de ser esquerda e ser direita não o momento aqui é olhar para a frente é olhar para Minas Gerais eu não sou fascista eu não sou comunista eu sou mineiro sou brasileiro sou dinapolitano então é o momento de se unir e fazer o melhor então humildemente aqui contem comigo mas contem comigo não é para fazer palanque político não não é para fazer palhaçada não é para dar justiça chega de pessoas morrerem chega de pessoas morrerem pelos pecadores é hora de justiça eu acho que é hora da gente se unir e fazer o melhor para Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho com a palavra deputado Raul Beren senhor presidente colegas deputadas colegas deputados servidores dessa casa eu fiz minha inscrição por alguns dias aqui dessa semana mas a gente vai aprendendo e meu discurso principal ficou para semana que vem mas eu não podia deixar de essa semana antes de voltar para minha querida Araguari presidente está aqui falando carinhosamente dessa cidade que há 32 anos não estava representada nessa casa então eu quero aqui através da TV assembleia da minha família que está aqui dizer que é uma honra muito grande poder estar representando a cidade de Araguari e o povo do Triângulo Mineiro e uma honra muito grande está nesse parlamento aonde meu pai iniciou aos 28 anos de idade foi o primeiro líder do MDB nessa casa e foi caçado pelo AI-5 e ficou 13 anos com os direitos políticos suspensos quando voltou em 82 como deputado federal então eu quero dizer que todos vocês contem com o nosso trabalho eu apresentei aqui na casa essa semana a proposta de criação de uma frente parlamentar em defesa dos municípios quero contar com o apoio de todos os companheiros deputados para que nós possamos ir até as associações municipais nós estamos numa situação muito difícil eu fui prefeito da minha cidade a Araguari tem mais de 50 milhões para receber aqui do governo do estado e assim os 853 municípios a maior parte vive dos repasses do governo do estado do governo federal e veja bem nós aguardamos ansiosamente por um novo pacto federativo e esse novo pacto federativo nunca acontece onde 60% da receita fica com o governo federal 22% com o estado e o restante com os municípios muito pouco então tem pessoas morrendo nos municípios por falta de médico por falta de medicamento por falta de estrutura mínima o município já fica com a menor parte e lamentavelmente nós tivemos um governador que resolveu dividir a tragédia do estado com os municípios mineiros então isso é muito triste e nós precisamos rever essa situação imediatamente quero aqui me consternar com as pessoas que viveram essa tragédia de Brumadinho senhor presidente todos aqui colocaram de forma muito incisiva na casa o nosso dever e a nossa obrigação de fazer um trabalho muito sério aqui para apurar isso eu estava vendo no G1 e o G1 trouxe que a Vale através dos computadores que foram aprendidos de alguns executivos sabia já da possibilidade real dessa tragédia nos próximos dias mas eu quero cobrar uma questão aqui senhor presidente eu vi muitas coisas acontecendo essa semana cobranças em relação a Brumadinho e tal mas existe um ator nessa questão que precisa dar explicação para essa casa que ele estava no governo passado e continua nesse governo que é o secretário o secretário estadual de meio ambiente nós precisamos até falei com o sargento Batista que foi o primeiro a protocolar o sargento Rodrigues e que protocolou a CPI a companheira Beatriz e outros companheiros também vieram com essa iniciativa que tem todo o nosso apoio mas nós precisamos cobrar uma das primeiras pessoas a vir nessa casa dar explicação dos motivos que facilitou presidente esse tipo de concessão da barragem de Brumadinho esse tipo de licenciamento da barragem de Brumadinho essa facilidade de reduzir três fases para uma fase eu sou de uma região e o senhor sabe disso porque o senhor é de região de cafeicultura também nós temos cafeicultores deputado que fica sete anos esperando a autorização de uma outorga de um poço artesiano e como é que uma coisa que envolve vidas é simplesmente numa canetada você mata trezentas quatrocentas pessoas então isso será objeto da nossa discussão na próxima semana agradeço a todos que Deus abençoe a todos muito obrigado muito obrigado deputado Raul pela ordem temos tempo ainda presidente coronel o senhor já teve o senhor já teve pela ordem então o regime se for o mesmo assunto inclusive não pode entendeu então mas eu te passo é um outro assunto dois minutos por favor todos os deputados que fizeram uso da palavra desde que eu aqui cheguei fizeram menção a essa tragédia criminosa de Brumadinho e assim eu fico triste que eu acho que ninguém está fazendo disso um palanque político porque nós que estamos aqui no parlamento esse aqui é o nosso palanque e o nosso palanque ele é político ele é técnico ele é jurídico então a insinuação ou a acusação de que alguém esteja fazendo palanque político uma forma pejorativa de dizer que alguém está querendo se aproveitar da situação para se promover eu acho ela muito injusta porque se não todos nós estaríamos fazendo isso os três deputados que pediram a abertura da CPI os deputados que fizeram uso da tribuna para falar e falaram desse assunto os deputados que pela ordem vieram aqui se manifestar e falaram então assim só para fazer essa correção nós deputados de Minas Gerais estamos aqui para investigar nessa CPI o que aconteceu as causas punir quem foram os responsáveis e evitar que isso aconteça aliás nós temos que adotar o mecanismo para que nunca mais aconteça era só essa observação obrigado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira